Descrição técnica do código de problema OBDII, cilindro 7 Compensação de combustível no limite máximo O que isso significa, este é um código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, e geralmente se aplica a todos os veículos OBDII e a gasolina, isso pode incluir, entre outros, veículos da Land Rover, Mazda, Jaguar, Ford, Mini, Nissan, GM, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força, um código P02B2 armazenado significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma condição extremamente reduzida em um cilindro específico do motor, nesse caso, é o cilindro número 7, o PCM utiliza o sistema de compensação de combustível para aumentar ou diminuir a entrega de combustível. Conforme necessário, os sinais de entrada dos sensores de oxigênio fornecem ao PCM os dados necessários para ajustar o ajuste de combustível, o PCM usa variações na modulação da largura de pulso do injetor de combustível para efetuar alterações na relação ar-combustível. A compensação de combustível de curto prazo é calculada constantemente pelo PCM, ele flutua rapidamente e é um dos fatores principais no cálculo da compensação de combustível a longo prazo. Todo veículo possui parâmetros mínimos e máximos de porcentagem de compensação de combustível programados no PCM, os parâmetros para ajuste de combustível de curto prazo são muito mais amplos do que as especificações de parâmetro para ajuste de combustível de longo prazo. Pequenas variações no ajuste de combustível, normalmente medidas em porcentagem positiva ou negativa, são normais e não farão com que um código P02B2 seja armazenado. Os parâmetros máximos de compensação de combustível positivo ou negativo, estão normalmente na faixa de 25%, depois que esse limite máximo for excedido, um código desse tipo será armazenado, quando o motor está funcionando com a eficiência ideal e há pouca necessidade de aumentar ou diminuir a quantidade de combustível fornecida a cada cilindro. O ajuste do combustível deve refletir entre 0 e 10%, quando as condições de exaustão reduzidas são detectadas pelo PCM, o combustível deve ser aumentado e o ajuste do combustível refletirão uma porcentagem positiva, se o escape for muito rico, o motor precisará de menos combustível e a guarnição do combustível deve refletir uma porcentagem negativa. Veja também, tudo o que você deseja saber sobre guarnições de combustível, os veículos OBDI precisarão estabelecer um padrão para a estratégia de ajuste de combustível a longo prazo e isso exigirá vários ciclos de ignição, gráficos de compensação de combustível. Conforme mostrado pela ferramenta de verificação OBDI, qual é a gravidade deste DTC, o P02B2 deve ser classificado como grave porque uma condição de combustível pobre pode resultar em danos catastróficos no motor, quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P02B2 podem incluir, desempenho reduzido do motor partida atrasada do motor a presença de códigos de exaustão LIM armazenados os códigos de falha de ignição também podem ser armazenados quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de compensação de combustível P02B2 podem incluir, injetor de combustível com defeito, com vazamento bomba de combustível com defeito vazamento de vácuo do motor, incluindo falha na válvula EGR, sensor de oxigênio com defeito sensor de oxigênio com defeito fluxo de ar em massa, MAF ou falha no sensor de pressão do ar do coletor, MEP. Quais são algumas das soluções de problemas do P02B2? Passos, se houver códigos relacionados ao MAF ou ao MEP, faça o diagnóstico e repare-os antes de tentar diagnosticar esse código P02B2. Iniciava meu diagnóstico com uma inspeção geral da área do coletor de admissão do motor, meu foco seria em vazamentos de vácuo. Primeiro, eu ouvia o som, assobia o de um vazamento de vácuo, eu verificaria todas as mangueiras e linhas de plástico Quanto a sinais de rachaduras ou colapso, as linhas de PCV são uma fonte comum de vazamentos de vácuo, além disso, verifique as bordas da entrada quanto a sinais de falha na junta, em segundo lugar, examinarei o injetor de combustível em questão, cilindro número 7. Em busca de sinais de vazamento de combustível, se o injetor estiver molhado com combustível, suspeite que falhou, se nenhum problema mecânico óbvio for descoberto no compartimento do motor. Existem várias ferramentas necessárias para continuar seu diagnóstico, um scanner de diagnóstico 1V, homímetro digital, DVOM, um medidor de pressão de combustível com adaptadores, uma fonte confiável de informações do veículo. Conectaria o scanner à porta de diagnóstico do veículo? Eu recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro, depois escrevia tudo para uso posterior. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se algum foi redefinido. Acesse o fluxo de dados do scanner e observe a operação do sensor de oxigênio para verificar se realmente existe uma condição de exaustão. Eu gosto de restringir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, isso gera um tempo de resposta de dados mais rápido e uma leitura mais precisa. Se houver uma condição real de exaustão magra, etapa 1 Use o medidor de pressão do combustível para testar a pressão do combustível e compará-lo com as especificações do fabricante. Se a pressão do combustível estiver dentro das especificações, vá para a etapa 2. Se a pressão do combustível estiver abaixo das especificações mínimas, use o DVOM para testar o relé da bomba de combustível e a tensão da bomba de combustível. Se a bomba de combustível estiver recebendo um nível aceitável de tensão, geralmente tensão da bateria, remova o filtro de combustível e verifique se está entupido com detritos. Se o filtro estiver entupido, ele deverá ser substituído. Se o filtro não estiver entupido, suspeite de falha na bomba de combustível. Etapa 2 Acesse o conector do injetor para o injetor em questão e use o DVOM ou uma lâmpada anóide se disponível para testar a voltagem do injetor e um pulso de aterramento. O último do PCM. Se nenhuma tensão for descoberta no conector do injetor, continue na etapa 3. Se houver tensão e pulso de aterramento, reconecte o injetor e use um estetoscópio ou outro dispositivo de escuta e ouça-o com o motor ligado. Um som audível de clique deve ser repetido em intervalos regulares. Se o som não estiver presente ou for intermitente, suspeite que o injetor do cilindro em questão tenha falhado ou esteja entupido. Qualquer uma das condições provavelmente justificará a substituição do injetor. Etapa 3 A maioria dos sistemas modernos de injeção de combustível fornece um fornecimento constante de voltagem da bateria para cada injetor de combustível, com o PCM fornecendo um pulso de aterramento no instante apropriado, para completar o circuito e resultar em uma pulverização de combustível no cilindro. Use o DVOM para testar os fusíveis e relés do sistema quanto à voltagem da bateria. Substitua os fusíveis e, ou relés, conforme necessário. O sistema de teste se funde com o circuito sob carga. Fui enganado por um fusível com defeito que parecia bom quando o circuito não estava carregado. Chave ligada, motor desligado. E depois falhou com o circuito carregado. Chave ligada, motor ligado. Se todos os fusíveis e relés do sistema estiverem bons e não houver tensão presente, use a fonte de informações do veículo para rastrear o circuito. As chances são de que o levará ao interruptor da ignição ou ao módulo de injeção de combustível. Se aplicável, faça reparos no circuito, conforme necessário. Nota. Tenha cuidado ao testar. Substituir componentes do sistema de combustível de alta pressão. Claro sinal, peça e saluda. Obrigado. Obrigado.